Olá, seja bem-vindo ao Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Hoje vamos conhecer juntos a história da professora Cleusa Hidalgo e especialmente o seu trabalho junto à Escola do Legislativo aqui na Câmara Municipal. Professora, obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço muitíssimo a todos vocês daqui pelo convite. Bem, vamos iniciar aí pela sua trajetória profissional. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? O que a levou a optar pela docência? Bom, primeiramente, Thais, era a necessidade de ter um trabalho, não é? E eu amava ensinar. Eu estudei, eu nasci na fazenda, na roça, né? Em São José do Rio Preto. Em Barretos. Em Barretos. É, meus pais tinham um sítiozinho e eu morava na fazenda, na roça, e eu gostava muito, eu era muito estudiosa, muito dedicada, e eu já dava aula para os amiguinhos da sala de aula, né? Então já havia um envolvimento aí com a transferência de conhecimento. Com certeza, com essa que eu sempre gostei muito de ler, e naquela época a gente era assim, muito pobre, então eu até me lembro bem que a gente não tinha luz, a luz era a lamparina, acho que você nem conheceu isso. Pessoalmente não lidei com a lamparina, mas é claro que... Isso, e aí o que a gente fazia? A mamãe, a gente dormia cedo, aí quando todo mundo dormia, eu acendia a lamparina e ficava lendo. A mamãe vinha lá, apagava essa lamparina, filha, precisa dormir, não é hora de dormir, né? E eu, mamãe, mas eu quero ficar lendo. Bom, mamãe voltava, dormia e andava assim, pé, antepé, ia lá no quarto, ela estava dormindo, voltava para o quarto, acendia a lamparina e ficava lendo, né? Então é uma coisa minha mesmo, né, querida? Na infância a senhora lia o quê? Ah, eu lia tudo o que você imaginasse, tudo o que caía na minha mão. Bom, desde hoje eu leio desde a bula do remédio até tudo que eu puder ler, né? Então na infância, desde histórias para as crianças, até livros didáticos. Livros didáticos, alguma coisa já dos nossos clássicos, a mamãe também era uma mulher que não teve escola, mas que gostou muito de ler, né? Então eu lia tudo o que você imaginava, né? E aí no começo da adolescência, então, a senhora já começou de alguma maneira a ajudar as pessoas com a mesma idade ou menores? Com a mesma idade, com a mesma idade. Eu sempre trabalhei com pessoas da mesma idade porque eu também nunca lecionei para crianças. Eu, quando comecei a lecionar, e aí eu fui para a cidade para estudar, né? Meus pais nos colocaram na cidade para estudar. E aí na escola também eu era bem estudiosa e fiz ginásio industrial naquela época, né? Isso em Barretos, né? Fiz ginásio industrial e aí fiz o colegial também, sempre na escola pública estadual, que era excelente na época, né? E sempre dando aula. Então nós tínhamos grupos de estudos muito bons, cada um sabia alguma coisa e eu sempre me dediquei a estudar português e inglês. Aí no grupo nós tínhamos o pessoal que estudava matemática, física, química e nós nos reuníamos, né? E eu sempre dava aula. Aí já tinha alunos particulares que também precisava de ganhar um dinheirinho, não é? E aí depois, naquela época... E a mulher tinha uma certa limitação, não é? No campo de atuação. A mulher ainda não podia trabalhar em qualquer segmento, como hoje muitas vezes a gente pode provar isso. Exatamente, Thaís. A gente era bem limitada dentro dos campos de trabalho, né? Mas as mulheres eram professoras. E era bem visto pelas famílias? Muito bem visto. O professor, ele tinha... Ainda é. Ainda é, né? O professor é muito importante, né? Ainda é uma profissão linda, que as pessoas respeitam, apesar de todos os problemas que a gente conhece. Exatamente. Mas é muito lindo passar conhecimentos, né? E aí eu fui convidada para lecionar já na escola, no ginásio industrial, como leigo naquela época, né? Porque eles contratavam todos os professores que já eram concursados e sobravam algumas vagas e a gente poderia lecionar. E eu comecei a lecionar já antes de começar a faculdade, antes do meu primeiro ano de faculdade, né? Comecei a lecionar muito cedo. Como vocação mesmo? Como vocação. A senhora acredita na vocação? Acredita no que as pessoas chamam de dom? Acredito piamente, sabe? Eu adoro. A sala de aula para mim, o ensinar... É o seu espaço. É o meu espaço. E na sua opinião, quais são as características que determinam um bom professor? A senhora acredita que o professor é naturalmente essa pessoa que transfere o conhecimento, que tem paixão em transferir o conhecimento? Ou é aquela profissão que vai sendo lapidada aos pouquinhos? É, eu acredito que primeiramente, Thaís, precisa de ter amor a isso, né? Você precisa querer, precisa ter o dom, não é? Sabe? E ter jeito para tratar também o aluno, né? E ter disciplina, porque sem disciplina as coisas não caminham, né? Então, hoje, eu acho que as coisas estão bem mais difíceis, porque as disciplinas ficarão aquém daquilo que se precisa ter, né? Mesmo na sala de aula, na família, nas casas. E hoje está muito difícil ser professor. Então, o professor é aquela pessoa disciplinada e que, acima de tudo, tem a vocação e o dom e a vontade de ensinar, de instruir. Certamente. É só isso que leva um professor. Porque se você não tiver, as dificuldades são enormes. Então, você precisa ter mesmo esse dom, esse amor, né? E também ter conhecimento, né? O conhecimento conta muito. Você precisa estudar muito, né? Você precisa estar aberto a mudanças, não é, querida, dentro do patamar escolar. E a partir do momento que a senhora esteve à frente de uma sala de aula, como é que foi o transcorrer dessa história? Olha, para mim, sempre foi muito bom. Eu acredito, assim, piamente que eu nunca coloquei um aluno para fora de sala de aula. Isso em quantos anos? Em 36 anos. 36 anos. Nunca houve esse episódio? Nunca, nunca. Porque, primeiro, eu era muito disciplinada. Eu ficava no quadro negro, que eu adoro giz. Então, eu era assim, giz, né? Então, o pó do giz, né? E eu ficava na sala de aula, o tempo todo, na lousa, né? E via tarefa que passava para casa, passava de fileira em fileira, olhando todo mundo que fez tarefa. E comigo eles faziam, porque eu era muito exigente, né? Mas nessa minha exigência, eu também falava muito para eles de vida, né? E conversava muito com eles. Eu tinha muita candura com as crianças, né? Com meus alunos já mocinhos, né? E sempre usava aquele jaleco maravilhoso, ia para a sala de aula sempre... A figura mesmo da professora, com todos os elementos visuais que compõem esse personagem. Exatamente, com todos os elementos visuais, né? Até dizia para eles, né? Vocês precisam vir para a escola sempre limpos, arrumados, né? Cheirosos, né? Falava da família, que precisavam ajudar a família em casa. Do abraço que precisa se dar ao pai, à mãe. Duelo que precisa ter com família, com a sala de aula, com os colegas, né? Mas eu era muito exigente, mas muito exigente, né? Tanto que meus alunos, até na oitava série... Estive até conversando agora mesmo com a Vanessa Mauri, que foi... A Vanessa, que é diretora aqui na TV. Isso, diretora que foi minha aluna. E disse que alguém perguntou para ela esses dias assim... Você, na sua idade, você lia Capricho, essas histórias... Ela falou assim, muito pouco, porque a minha professora já me ensinava... Nós já liamos Machado de Assis, já liamos nossos clássicos... Clássicos da literatura brasileira. Da literatura brasileira, né? Então, eu era muito exigente. Eu trabalhava em grupo com alunos com uma facilidade que era fantástica, né? E a senhora falou aí dos elementos visuais, né? De como o professor se apresenta ao aluno. Eu quero até aproveitar esse ensino. A professora Cláudia está usando aí um par de óculos. E esses óculos também têm história. Eles não ficam aí por acaso, né? Não. Eles fazem parte do seu perfil e seus alunos o reconhecem há um bom tempo. Há um bom tempo. Olha, querida, esse óculos aqui tem 40 anos, tá isso? 40 anos. 40 anos. Que eu fui mantendo como pode, consertando aqui e ali, né? Mas ele é o meu óculos de professora mesmo. Essa armação lhe é característica. Lhe é característica. E quando a senhora está sem esses óculos, alguém vai estranhar. Alguém estranha. Eu até estive numa conferência esses dias, até você fazer a parte dela. E aí eu estava com outro óculos, que é para longe. E alguém de Lava e Flávia, mas eu não a reconheço com esses óculos, né? Aí quando eu coloquei este, esta é a professora Cleusa Hidalgo. Essa é a professora que eu conheço. Que coisa, né, querida? E a senhora lecionou para quais turmas, quais faixas etárias? Eu sempre lecionei desde a quinta, a gente chamava na época de quinta série, né? Quinta, sexta, sétima e oitava. Oitava série, né? E a minha matéria, as minhas matérias são portuguesa e inglês, não é? Ensino público e particular. Ensino público e particular. E aí eu lecionei também na escola, no SESI eu lecionei, nós tínhamos só até oitava série. E eu lecionei nas escolas públicas estaduais, também eu era efetiva, né? E eu lecionava para os colegiais, primeiro, segundo e terceiro colegiais. E depois eu trabalhei também na faculdade muitos anos, né? Tanto que me aposentei também como professora universitária. E seu envolvimento com as entidades de Rio Preto? Porque além de estar em sala de aula, a senhora tem um envolvimento muito grande. A CIRP, por exemplo, Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto. A senhora também é presidente do Conselho Municipal de Merenda Escolar. Quais foram as atuações que a senhora já participou e como é que isso começou, esse seu envolvimento? Olha, são tantos os envolvimentos pelos quais eu já passei. Então, na realidade, eu sempre fui convidada mesmo pela minha atuação como professora. Eu acredito que foi meu nome profissional que me levou para... Seu engajamento com a educação. Que me levou a participar de vários conselhos. Então, na CIRP, eu estou como diretora e participante da CIRP há 14 anos. 14 anos? 14 anos. Foi quando nós começamos com a caravana da cidadania. Então, nessa época, eu também ainda era professora, mas eu também era gerente de uma empresa, de um salão de beleza, que eu também sempre gostei de trabalhar com matemática. Eu adoro trabalhar com matemática. E eu era gerente de uma empresa. E aí, fui convidada. Na época, era a Thelma Polo, que fazia parte da diretoria do CNE, pela Thelminha. Thelma Maia Polo, uma das grandes empreendedoras da cidade. Exatamente. E ela foi me convidar para eu fazer parte da caravana com ela, cuidando da parte de cabelos. Então, aí nós levamos o salão e trabalhamos bastante. E daí, nunca mais saí. Então, estou na CIRP desde essa época, na caravana da cidadania, que é um projeto nosso, que a gente faz todos os anos. Um projeto muito nobre. Muito nobre, muito nobre. E aí, com todos os diretores, os presidentes que por lá passaram, eles foram vendo esse meu engajamento e eu sempre corrigindo uma palavra em português, uma crasa que falta ali. Sempre atenta. Sempre atenta. Então, fui ficando dentro da associação comercial, que eles também têm esse foco da educação. Então, agora, na gestão anterior, que era o presidente Maurício Belodi, eu fui fazer parte como diretora da associação comercial. E agora, com a Adriana Neves, que é a nossa presidenta, que nós a chamamos de presidente. Já na segunda gestão. Na segunda gestão. Então, eu represento há vários anos os conselhos que fazem parte da educação. Então, eu já fui conselheira da educação. Hoje, eu represento a associação comercial no Conselho de Alimentação Escolar, que, nesse exato momento, sou a presidenta desse conselho. Trabalho no CONDEFAT também, que é um conselho que cuida do patrimônio histórico, onde eu sou secretária. Na escola do Legislativo, que foi o... Isso, que a gente vai falar a respeito dessa escola daqui a pouquinho. Daqui a pouco, né? E também, no... Então, eu represento todos os conselhos que fazem parte da educação, porque a associação comercial também tem essa veia educacional. Com certeza. E eu, sendo professora, estou lá representando a educação. E o professor ainda tem muita conversa para a gente durante esse programa, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Enquanto isso, você pode acessar as nossas redes sociais, curtir a página da Câmara Municipal de São José do Rio Preto no Facebook e também seguir o nosso perfil no Twitter. A gente volta já. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure imunidade de saúde do SUS ou fique atento ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para menina, saúde para mulher. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós, na Batalha pela Vida. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Bombeiros 193 chamando. Acionamento do telefone 193. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo atende a emergências de incêndios, resgates e salvamentos através do telefone 193. Em caso de emergência, mantenha a calma. Passe o endereço da emergência com rua, número, cidade e ponto de referência. Confie e responda as perguntas do atendente do Corpo de Bombeiros. O Serviço 193 destina-se a emergências. Se não for emergência, contate-nos em... O governo do Estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, governo do Estado de São Paulo. Já estamos de volta com a identidade feminina aqui na TV Câmara de São José do Rio Preto. Hoje eu converso com a professora Cleusa Hidalgo, que já contou um pouco da sua história, 36 anos em frente às salas de aula aqui em São José do Rio Preto. A senhora que é natural de Barretos, mas aqui fez a sua trajetória profissional. A gente vai falar um pouco da sua família também no finalzinho desse bloco. Ok. Como é que a gente conversa tanto, né, professora? Vamos ver se todos esses assuntos cabem num programa de 30 minutos. A gente falava no primeiro bloco a respeito da Escola do Legislativo. Um importante trabalho que está sendo realizado aqui na Câmara de Rio Preto, do qual a senhora faz parte. Quando começou a Escola do Legislativo e quais são os principais objetivos? Olha, a Escola do Legislativo começou em 2013. É um projeto da vereadora Celie Regina. Que é presidente da escola. Que é presidente da escola porque é um do... No regimento, a presidenta da escola, o presidente ou a presidenta precisa ser uma mulher. Precisa ser um vereador. Um vereador. Um vereador. E como a Celie também é uma educadora, né, ela tem muito foco, os olhos voltados para a educação. E então, no ano retrasado, né, Thaís, enquanto a gente tínhamos ainda como presidente o Paulera, né, e ela entrou com esse projeto e a gente abraçou esse projeto. E agora o nosso presidente, o Fábio Marcondes, também nos apoia muito, nos dá muita valoração e nós estamos tocando esse projeto que é um projeto muito interessante, tá bom? Por meio da Escola do Legislativo, são oferecidos cursos permanentes e temporários para capacitação de funcionários e também de outros indivíduos interessados. Isto. O objetivo da escola é apresentar para a Câmara Municipal, trazer vários cursos para as pessoas que aqui trabalham, não é? É, assim, é curso de como se portarem, como atender as pessoas, como fazer ofícios, não é? É um trabalho mesmo para, voltado para as pessoas que aqui trabalham na Câmara. Capacitação dos funcionários. Capacitação dos funcionários. E estender isso para a cidadania, levar isso até as escolas, em todos os âmbitos escolares, né? Da primeira escola até a universidade. Por exemplo, uma professora que está nos assistindo agora, uma diretora de escola, que queira fazer parceria com a Câmara Municipal e estender a Escola do Legislativo até o seu colégio, isso pode acontecer? Pode acontecer, mesmo a semana passada, eu e mais um outro representante da Escola do Legislativo, o Celso Barreiro, nós estivemos lá no Darcy para falar com os pais, não é? Para mostrar a escola, para falar sobre a escola, né? E a gente também está num projeto da Escola do Legislativo, junto ao vereador Maurinho, que criou os vereadores mirins. Sim, a Câmara Mirins. Câmara, exatamente, a Câmara Mirins de Rio Preto. Então, nós estamos ajudando também como professores que somos. Isso é investir na formação do cidadão. A senhora, como professora, acredita nisso? Acredito muito, acredito muito. Acredito que a capacitação na área educacional ainda é o que mais trazer, que mais trará floramento para nós, não é? É a gente que vai fazer com que o cidadão se engaje mais, tenha uma participação mais efetiva. Isso, mais efetiva. Das coisas da sociedade. Isso, das coisas da sociedade. É na educação, é de base que isso acontece. É de base, entendeu? Deixando partidos políticos, porque a escola é totalmente a partidária, não é, querida? Assim como a entidade, a CIRP, né? Somos políticos, mas a partidária. Inclusive, as pessoas precisam aprender a diferenciar isso, né? Muita gente fala, ah, eu sou a política, eu não gosto de política. Não, não é isso. Não, não é. Porque política se faz a toda hora, isso mesmo que estamos fazendo aqui é uma política, né, querida? Mas a partidária, não é? As pessoas precisam perder o preconceito com a palavra. Com a palavra. E a escola do legislativo também tem esse objetivo. Tem esse objetivo. E esses cursos acontecem com qual frequência? Olha, nós já fizemos vários cursos aqui. Já fizemos na Semana da Mulher, já fizemos vários cursos. Já trouxemos palestrantes, tanto do Rio de Janeiro, para falar para a gente. Já trouxemos a doutora Selma Bauabi, que aqui veio falar sobre toda a parte de câncer, de mamas. Então, o corpo docente não é fixo? Não é fixo. A gente pode trazer várias pessoas, né? Trouxemos a semana passada o doutor Samir Barcha, que veio falar sobre os nossos mananciais, junto com a AMA. Então, a gente tem, assim, parceiros em todos os lugares. E como esses temas estão definidos? Nós nos reunimos, os diretores, os conselheiros da Escola do Legislativo, que são várias entidades, e aí a gente decide o tema mais propício para o momento. De repente, um assunto que esteja sendo debatido pela sociedade, um tema atual. Exatamente, exatamente, né? E aí, esses alunos, eles recebem algum tipo de certificação? Os que são de escolas em parceria, ou aqueles funcionários da casa que realmente estão sendo capacitados? Receberão, todos receberão. Eles fazem as inscrições e eles recebem um certificado de duração do curso. E essa escola realmente possui uma estrutura bem definida? Com presidente, diretor-geral, secretários, conselhos. Várias entidades de Rio Preto são conveniadas? São várias entidades. São partidas desde a ASCAM, não é? Desde a ASCAM, OAB, a CIRP, eu posso até olhar aqui para vocês mais prático. A UNESP também, entendeu? Polícia Civil, Polícia Militar. Muita gente participando desse projeto. Muita, muita gente participando nesse projeto. E da mesma maneira que eu conversei aqui com as professoras que nos assistem, se alguém for representante de uma entidade e quiser também ser parceiro e participar desse processo, é possível. Muito, e será muito bem-vinda. E professora, com todo esse engajamento, desde a sala de aula até as entidades da cidade, a senhora mencionou aí política partidária, ninguém nunca procurou propondo aí ingressar na carreira política partidária, de repente ocupando um cargo eletivo? Já, já, Thais. Muitas vezes, assim, muitas vezes, mas... Não é o seu foco? Não é meu foco. Não é meu foco. Eu falo que eu não tenho, acho que, nem conhecimento para isso, entendeu? A sua vocação é mesmo ser professora? É mesmo ser professora, é trabalhar nos bastidores que eu gosto muito, sabe? Formando cidadãos. É, formando cidadãos. Eu não tenho como, acho que, ir para um partido. E o apoio da família, como é que acontece? Porque a senhora é muito ativa o dia todo. Muito. Começa cedinho, a senhora chegou aqui por volta de nove horas da manhã, já havia dado aula? Já havia dado aula, porque eu tenho grupos de alunos para concursos, né? E o apoio, a senhora tem quantos filhos? Quatro filhas. Quatro filhas. Quatro mulheres. E todas engajadas socialmente, como a senhora. São, menos que eu, porque elas cobram muito isso. Mamãe, você trabalha demais, mamãe. Por favor, pare um pouco, trabalhe menos, né? Mas, um dia vou chegar lá, vou trabalhar menos, né? Mas, ainda acho que consigo trabalhar um pouco, né? Mas, com certeza, Rio Preto agradece toda essa dedicação e esse envolvimento com as coisas da cidade. Professora, quero agradecer a sua presença aqui no programa, as informações que a senhora trouxe e colocar a TV Câmara à disposição do trabalho da Escola do Legislativo. Ah, eu agradeço muito vocês e quero parabenizar a TV Câmara por todas as falas maravilhosas que vocês têm apresentados, viu, querido? Vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Muito obrigada também pela sua companhia. E participe da nossa programação enviando sugestões de temas para os nossos programas. Acesse também o site da Câmara Municipal e fique bem informado. Até o próximo Identidade Feminina. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto